É isso aí, investidor, investidora Nikkei, sejam bem-vindos, mais um vídeo com o Rodrigo E hoje vamos fazer um serviço, serviço para um amigo, um amigo japonês, ele é corretor de imóveis e pediu para eu tirar algumas fotos Tem duas casas aqui à venda em Yetizen, então ele pediu para tirar aí as fotos para ele colocar no site dele O site totalmente voltado aos brasileiros E o telefone também do professor, já dou o nome dele, então quem tiver interesse, dá uma olhada nas casas Também eu já pedi permissão para ele, já pedi permissão para ele para poder filmar dentro das casas E ele deixou, ele aceitou, ele permitiu, então já estou com as chaves aqui da casa Eu vou mostrar para você todos os contos da casa por fora E depois também você pode entrar para conferir no site as fotos da casa Eu tenho recebido aí algumas mensagens e também alguns comentários nos vídeos que eu postei E o pessoal pedindo para falar sobre investimentos imobiliários no Japão Então a pessoa perguntou sobre fundos imobiliários, então está lá no comentário de um dos vídeos E depois no final desse vídeo aqui eu quero comentar sobre isso, falar sobre isso aí O que compensa, por que compensa investir em um imóvel, uma casa, como essa aqui, por exemplo Ou se compensa investir em outra coisa, é o dinheiro Então eu vou mostrar agora um pouquinho lá dentro para você E depois deixar também o link na descrição do vídeo para você entrar em contato com o corretor Muito bem, então, está ventando bastante Não sei como vai ficar o áudio aí, nesse microfone, né? Então a gente tem duas casas aqui, com essa aqui E essa aqui seria a outra Então vamos colocar você em cima E agora eu vou mostrar para você Dentro da casa, aí temos aqui Essa aqui é a casa que eu queria, né? Com uma casa que eu queria, né? Aqui dentro do lado Uma garagem para dois carros E aqui agora Temos a entrada Desta perto que é a porta Mas eu mostro para você a minha porta em casa Então, entramos Temos o cômodo aqui Gamecam E a casa bem grande Aqui temos a parte Da escada Essa aqui é a cozinha A parte da cozinha Vou fumar aqui embaixo para você ver também A sala A janela aqui, bem grande Essa porta de vidro aqui E mais a frente ali, temos o Watson Aquela salinha com tatame Aqui também Está um pouquinho escuro, não vai entrar não por causa do tatame Bom, então Aqui temos a parte da cozinha A pia E aqui o fogão Fogão elétrico Elétrico Olha Olha Vem cá Olha Vem cá Estou com o amigo meu aqui o Pedro E ele vai dando as dicas aqui para a gente Aqui também né Exaustor E agora E agora A parte aqui do lavabo E aqui o forno Bem Bem, então Aqui vou mostrar agora também O banheiro O banheiro Está desligado Está desligado Bem, então Vamos subir aqui Tem parte aqui do escado Depois do escado do quarto aqui Isso Aqui eu acho que o quarto é de casal Não Quarto de casal É de janela grande aqui O armário verde aqui também né Aqui Olha que bem espaçoso E aqui tem a varanda A parte da varanda aqui também A parte da varanda Tem um quarto bem espaçoso É bonita a casa né Tem farinha Aqui Pode ser Piso né Agora o piso Da outra parte de baixo também Aqui Seguir um outro quarto Tem um negócio aí dali Cavarado né E aqui é o banho, tudo novinho, minha casa está cheirando tudo novinho aqui. E aqui mais um quarto, são três quartos aqui em cima, né, Pedrão? Isso. E esse aqui seria o... Closer. Closer. E esse aqui seria o... Win Closer. Pedrão, como é que fala isso aqui? Hã? Closinho. Muito bem, então... Eu mostrei pra você. Foi aquela casa ali. E agora, vou mostrar aqui a casa preta. Então, essa aqui. E agora, essa com tijolinho. É fresa em tijolinho. E essa outra aqui, eu vou mostrar por fora. Só pra tirar a câmera aqui. Tá olhando, andando por fora, né? É uma casa aqui. É a casa branca, né? O que eu mostrei agora pra você. É... É a casa com design de tijolinho. Põe a cama aqui. Essa aqui. É a parte do sim cama. É a parte do som. E a parte do som. Com as a patas. Com entrada. Aqui vem os armários, os armários, as abateiras, aqui em cima também, então logo de entrada, a gente já tem aqui a parte da escada, a escadaria, e aqui já tem a entrada onde fica a sala, então aqui a gente tem o aço, que seria aquela parte que foi pra você, a gente tá tando né, a gente tá tando, dá um cortinho, não vou entrar aqui não por causa do chinelo, mas aquela salinha que a gente chama japonês, que se usa pra tomar chá, e aqui a parte da cozinha, a sala, tá um pouquinho diferente, essa parte aqui na outra casa não tinha essa parede, a gente tem o balcão aqui, logo atrás já tem a pia aqui, a parte da cozinha, a sala é bem grande, mesmo com a sova, depois eu vou passar a medida pra você também, e aqui, pra você ver, a hora e a frente é o lavabo, e aqui a cozinha, aqui a cozinha, agora pra colocar o armário aqui, a geladeira, provavelmente a geladeira, vai no fundo onde tem a tomada, e aqui a parte do fogão, aqui também né, ouro denca né, totalmente elétrico, o caso inteiro é elétrica, e aqui seria a parte do lavabo e do furco, aqui dentro, e agora eu vou mostrar a parte de cima, então aqui, ele tem o lavabo, aqui dentro, e agora eu vou mostrar a parte de cima, então aqui, então aqui, a gente tem o banheiro aqui, a gente tem o banheiro, tá bem escuro, ok, tá desligando a energia, então, aqui a gente já tem a escala, vou mostrar aqui pra você, logo de cara aqui, a gente já tem, aqui é um quarto casal, aqui pra ver, o quarto meio espaçoso, então, esse quarto aqui, eu tenho dois armários, dois armários, quatro lugares, o quarto meio espaçoso, bom aqui também, logo me frente já tem a baranda, aqui a janela também, e a parte da baranda, Então vamos aqui para o quarto, essa casa é diferente da outra, aqui só tem a janela da barata, na outra casa tinha uma porta, vamos aqui direto para barata, aqui os armários, abrir uma porta que vamos passar aqui agora, tem um armário aqui que está mostrando você, e agora sim, vou tipo o quarto né, o quarto é melhor, e eu acho que a mesa também, a mesa também, a mesa também, um armáriozinho aqui, vou abrir aqui para você ver, aqui é um closet, um closet, um closet, aqui é um grande, espaço aqui dá para guardar as roupas tranquilamente, um closet, e aqui o banheiro, no segundo andar. Então essas são as filmagens da casa, das duas casas, na verdade eu vim só para tirar as fotos, fazer o serviço, tirar as fotos e passar no site para esse amigo meu japonês, e então pedi permissão para ele, ele deixou as chaves comigo para poder tirar as fotos, óbvio, e também já pedi permissão para fazer as filmagens e colocar no meu canal no YouTube. Então, para você que deseja investir em imóveis, ele tem mais casas né, depois você entra no site também, tá? Então investir em imóveis aqui no Japão, realmente vai depender muito do que você pretende para sua vida. Então eu vejo dessa forma né, e a gente precisa chegar a várias conclusões para poder estar realmente assinando os papéis, assumindo esse compromisso, que é comprar uma casa desse porte, desse valor. Então, quando eu chegar em casa eu vou explicar melhor para você, e também falar sobre os fundos de investimentos né, é um comentário que um dos nossos inscritos né, dos nossos seguidores, deixou em um dos vídeos, então eu quero fazer essa ressalva e falar, abrir já essa série de vídeos que eu vou fazer sobre fundos imobiliários no Japão. Muito bem então, de volta para casa, já estou aqui no meu estúdiozinho, no meu quarto né, e fazendo um resuminho rápido então, para você, um amigo meu, um amigo japonês, ele é corretor de imóveis, ele pediu para tirar umas fotos para o site dele, então eu já levei a minha câmera né, e já tirei as fotos, vou passar para ele, para pôr no site né. E já pedi então, já aproveitei e pedi para ele, para fazer umas filmagens e mostrar né, passar no meu canal, para você, Jetizen, toda região de Fukui, que estiver interessado em comprar um imóvel né, é só entrar em contato com ele, provavelmente ele vai atender, ele só vai atender em Nihongo né, em japonês, mas ele tem uma pessoa, um intérprete né, uma pessoa que faz toda assessoria em português para ele, então é só ligar para ele e conferir as casas. E com relação a decisão de comprar uma casa aqui no Japão, eu acho que você tem que analisar bem, existem vários fatores né, vários fatores que, determinantes, que para fazer, você tomar essa decisão, então você tem que pensar bem, analisar bem, se você tem intenção de ficar bastante tempo no Japão, ou morar para sempre aqui né, esse é um dos fatores, é lógico né, que se de repente você pode comprar uma casa depois, se você realmente tiver um dia que voltar, existem formas de fazer isso, mas o fator principal você tem que ter, você tem que querer morar aqui, você tem que tomar essa decisão, além de outras né, com relação a parte de família, para quem tem filhos né, então, ou para quem está pensando em constituir uma família aqui, então são fatores determinantes para você tomar a decisão de realmente comprar uma casa aqui. E também tem a questão do valor dos aluguéis, principalmente aqui na região de Fukui, onde os aluguéis são muito caros né, então de repente você fazendo um financiamento, já que existem fatores para você querer ter uma casa aqui, fatores determinantes para você comprar um imóvel, aí sim, pesa muito porque a questão dos aluguéis aqui em Fukui. Um grande exemplo, o meu exemplo, eu pagava praticamente 63 mil ienes, né, num apartamento que tinha dois quartos, uma sala né, e a cozinha. Era razoavelmente grande o apartamento né, porém, eu acho que não atendia as necessidades do que eu penso para o futuro, para minha família, para os filhos que eu quero ter, então eu já decidi, uma oportunidade que apareceu para mim, eu estava pagando só de apartamento 63 mil ienes né, é bastante caro aqui na região de Fukui, um apartamento de praticamente 10 anos de construção, então foi um fator também determinante para eu tomar a decisão de comprar a casa. Então, as parcelas que eu pago hoje da casa né, relativamente baixa, perto do que eu pagava do aluguel, então se eu contar, como era um apartamento já de 10 anos de construção, então eu tinha que pagar a água né, pagar a água, eu tinha que pagar além da água e da luz né, ainda tinha as despesas com gás. E aqui na casa onde eu moro hoje né, eu só tenho a despesa de água e luz né, sendo que a questão da luz, eu também posso investir em painéis solares né, tentar baixar o custo, tem outras formas também, que eu já estou estudando aqui né, na casa, para reduzir aí o consumo de energia, então eu posso fazer também essa parte né, de redução do corte né, dos custos né, dos gastos que a gente tem dentro de uma casa. E também uma coisa que eu queria transmitir, já desde o início eu falei né, no vídeo né, nas transmissões, antes de mostrar as casas. Com relação ao investimento né, para quem quer investir em imóveis como ativos né, no Japão, a gente tem os fundos imobiliários, são os chamados J-REITs né, aqui no Japão fala J-REITs né, então são fundos imobiliários, são cotas que você compra, faz o investimento né, então eu quero para o próximo vídeo fazer uma série, para o próximo vídeo não, para os próximos vídeos né, eu quero fazer uma série tá, com dois ou três vídeos no máximo e explicar para você de uma forma bem simples, bem clara e mostrar na prática também como se pode fazer a aquisição de cotas de fundos imobiliários aqui no Japão. E também existem fundos né, ETFs desses J-REITs, então são valores bem acessíveis, bastante acessíveis, você não precisa ter um mundo de dinheiro, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. mas isso eu vou explicando na série né, ao longo da série dos vídeos, como a gente pode estar investindo né, em imóveis, sem ter que comprar um imóvel né, apenas aplicando em fundos e tendo rendas aí, trimestrais, rendas semestrais e até rendas anuais, conforme o tipo do fundo, conforme o tipo de pagamento desses fundos. Então, por hoje é só, muito obrigado mais uma vez por ter assistido até o final, se você tem interesse em comprar uma casa, já entre em contato então com esse corretor, faça lá o seu contato, ele tem uma assessoria, um assessor né, que faz tudo em português né, ele também faz bastante, dá bastante suporte né, explica direitinho, então entra lá no site, dá uma olhadinha nas casas, se você tiver interesse né, pensa no que eu falei hoje também, antes de você realmente né, entrar né, de cabeça nesse negócio tá, você tem que analisar bem o que realmente é pra sua vida, pra você tomar essa decisão. Muito bem, então por hoje é só, muito obrigado por ter assistido até o final, mais um vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou desse vídeo, compartilha o vídeo, passa aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, parentes, eu vou ficar desde já muito agradecido. Então, um forte abraço, sucesso sempre e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!